Mas foi muito chocante pra mim, foi do Guilherme de Pado. Ele me infernizou esse espírito por mais de três meses. Depois da... não foi? Quer dizer, não tem espírito enquanto o cara tá vivo aqui. Quando ele morreu, ele foi te infernizar. Por que que tu avisou? Porque tu não me ajudou? Porque tu não sei o que... Mas você tinha contato com ele? Tipo assim, quando ele morreu, ele falou, por que tu não ajudou o meu espírito, né? Por que que tu deixou se tu sabia? É pra se vangloriar? Ah, você fez uma previsão dele? Sim, eu fiz uma previsão, inclusive quatro meses antes da morte dele. Qual foi a sua previsão? Vamos lá. Dizendo que ele não ia resistir. A quê? Resistir a quê? A esta pressão. Claro que o que ele fez, né, gente? É sem comentários, né? Vamos deixar entre linhas. Mas assim, a previsão, ela foi feita do modo que eu disse que dentro de quatro meses ele iria desencarnar, iria ser encontrado com tal roupa e foi o que aconteceu. Ele não aguentou, ele infartou. Você fez essa previsão de um cara jovem? Inclusive, desculpa te cortar atrás da foto que eu postei, eu circulei aonde tinha o espírito da morte. Todo mundo viu. E aí